E aí galera boa tarde já tamo vazio aqui dentro da fábrica Maxi, fábrica de trem aqui em Hortolândia trouxe essa chapa aí e agora vamos sair fora daqui, pesar já descarreguei Tô com um bitranzinho curto aqui, 25 metros, esse aqui é um bitranzinho chato, pode mexer com eles Tem muita calma, muita paciência Fábrica de trem, pesar aqui e depois pesar lá na outra balança E aí 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 Mas é muito ser vergonha, minha mãe O cara vem botar o negócio atrás E agora que eu tô me alopando E tirar Esperar ele sair Mas eu vi que ia sair Mas eu vi que ia sair Mas eu vi que ia sair Vou esperar o cara tirar O cara me botou por trás Já pesei aqui Agora eu vou sair Pesar lá na alta 20 por hora já viu horário de troca de turno vou esperar o pessoal passar vou poder passar não vai dar bora lá vamos sair então foi de uma hora parado ali na faixa de interrupção para o funcionário passar na pista na pista ali que é troca de turno exatamente uma hora parada agora a gente pode sair tudo que vocês estão vendo do lado aí tudo peça para fazer fazer os atos de treino material pesado aqui que trabalha aqui com material muito pesado só aço, 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 ferro nada é leve coisa bem pesada são algumas coisas que vem importada é O que é isso? O Nourinho O Nourinho um negócio de papel ali, vambora, descarreguei, saí aqui no vento agora, acabou no primeiro sete horas, dia 23 de setembro de 15, quente aqui a gente ainda está dentro do complexo, tipo um residencial do domínio de indústria os caminhões tem uma cara que está muito tempo em dia, a direita está até com pneu murcho tem mais de uma portaria agora então Esse fico com você? Com você é esse? Obrigado Obrigado Beleza galera, terminamos aí Chique pra cantar, é uma missão cumprida Até depois galera